Música Ia, e galerinha, beleza? Então, sei que eu tô super mega ultra atrasado Mas mesmo assim eu ainda quero comentar e falar um pouco da minha opinião sobre o comeback mais recente do BTS com o Boy With Love Sabe, eu nunca fui o maior fã do mundo do BTS Mas desde quando comecei a acompanhar o K-Pop, eu também comecei a acompanhar o BTS E sendo um dos primeiros grupos de K-Pop que eu conheci Eu acabei aprendendo e conhecendo muito sobre o grupo desde seu debut e até esse momento E aprendi a gostar de muitas músicas e MVs deles também Nesse pequeno aprendizado que eu tive sobre o grupo ao decorrer do tempo Eu sempre notei a constante mudança que o grupo teve Variando entre diversos conceitos e estilos, desde o estilo Vida Louca Gangsta de No More Dream Até o brilhante e colorido DNA Essa sempre foi uma característica que me chamou a atenção no grupo A mudança e a evolução Pois o BTS nunca ficou estagnado em um ponto só Sempre estão trazendo conceitos, ideias e propostas novas E talvez seja esse um dos principais motivos que fazem com que o grupo seja tão popular e grandioso como é hoje Mas com esse novo comeback eu senti algo bem diferente A cara do grupo parece outra A vibe que o MV e a música transmite não parece muito com o que já vimos antes E acho que muitos sentiram isso também Porque a opinião da galera estava até bem dividida Teve bastante gente que disse que não gostou tanto assim Que esperava algo diferente do que foi apresentado Mas eu particularmente achei essa mudança muito boa Dá pra perceber que Idol foi o encerramento de uma era Esse arco, essa fase de Love Yourself Que por sinal foi um dos períodos onde o BTS mais cresceu internacionalmente Batendo recordes e mais recordes e chegando em lugares onde nenhum artista de K-Pop já tinha chegado antes Mas agora que aquele capítulo se encerrou Um novo começa E essa nova fase está se iniciando com o álbum Map of the Soul Persona Comparado aos últimos MVs do grupo O MV de Boy With Love é muito mais leve e descompromissado Antes tínhamos tantos clipes com uma carga enorme de metáforas, referências e mensagens por trás Aquele tipo de coisa que você vê e revê pra entender tudo o que estava acontecendo ali Pra entender cada nuance e cada mínimo detalhe Mas agora isso mudou O clipe é colorido, tranquilo, recheado de cores vivas Mas que não são gritantes ou chamativas demais Mas que trazem um sentimento de serenidade Os efeitos de mudanças de cenário trazem transições entre as cenas que você mal percebe As cores das roupas e penteados de cada um deles se mistura com as cores de fundo Eles não trazem consigo semblantes de preocupação, tristeza Ou qualquer sentimento negativo Mas sim tranquilidade e uma alegria espontânea O sentimento que esse MV me transmitiu foi de alguém que já passou momentos difíceis, dúvidas e incertezas Mas agora finalmente superou tudo isso e consegue sorrir e ser feliz por tudo aquilo que adquiriu e conquistou Enxergar e se recordar do passado como algo bom e que foi necessário para chegar aonde está hoje Pode ser só viagem minha, mas sei lá né Mas falando sobre a música eu achei que também se encaixou com a cara do MV É uma música alegre e fluida E o que me chamou a atenção também foi o fato do refrão não ter nenhum drop ou batidão eletrônico Como geralmente vemos nas title songs do BTS Ela segue a mesma pegada na música toda Não que isso seja um defeito, muito pelo contrário E eu acho que isso ficou super bem feito e que funcionou muito bem A Rappline também me chamou a atenção, mas em especial pelo Suga Acho que isso aconteceu com vocês também Na hora que ele começa a cantar, da primeira vez que eu ouvi E de início eu nem reconheci A voz dele tá bem diferente Acho que porque não estamos acostumados com o Suga cantando em um tom mais grave E sem toda aquela agressividade na voz que é comum dele O que mais uma vez se encaixa super bem na proposta da música E eu também curti pra caramba Agora vamos falar de uma das maiores novidades que vimos nesse MV e nessa música A participação especial da House Cara, eu fiquei realmente bem surpreso Porque não foi só uma participação cantando algum trechinho da música Mas ela fez parte do MV em si E até mesmo participa da coreografia em alguns trechos Eu achei isso muito legal, de verdade Muitas das vezes quando artistas internacionais fazem parcerias com artistas de K-pop Eles mal participam do MV E quando participam, são tipo cenas gravadas separadamente Cada um no seu canto Mas o caso do BTS foi bem diferente Eu vi muita gente dizendo que ela quase não canta na música Mas na minha opinião, ela até teve uma participação boa Primeiro que ela é apenas uma convidada O artista principal são os integrantes do grupo Então claramente eles terão mais destaque Já é difícil eles fazerem uma distribuição de linhas bacana e justa com 7 integrantes O pobre Jin que o diga Imagina se fosse pra fazer com 8 Seria ainda mais complicado Sem contar que a House tem suas limitações Até porque ela não fala coreano Mas enfim, pra mim fizeram como deveria ser feito e ficou ótimo Mas sabe, no final das contas, apesar de todos os pontos que eu mencionei Que foram que me fizeram gostar muito da música e do MV Eu basicamente soube que gostei Pois a primeira vez que eu assisti ao clipe Eu terminei de ver ele com um sorriso no rosto E acho que não tenho motivos pra não gostar de algo que me deixou feliz Mesmo que por um breve momento Bem pessoal, acho que era isso que eu tinha pra falar E vocês, o que acharam desse comeback da hora do BTS? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários E se gostaram do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo Se inscreva Nos vemos na próxima E até mais